E você aí que tá precisando de um Power Bank, um Power Bank bruto mesmo, capaz de carregar muita coisa com altíssimas velocidades e esteja disposto a gastar uma graninha, eu vou mostrar pra vocês hoje o Power Bank aqui da Anker, modelo 737, bruto demais. E pra encontrar não só essa, mas outras ofertas, eu convido você a participar do grupo de promoção aqui do canal, o convite tá sempre na descrição, acho que você não quer pagar mais caro pelas coisas, não é mesmo? E vamos de unboxing gente, aqui tá ele, a caixinha ó, carregador da Anker, modelo 737, ele vem com 24 mil miliamperes de bateria, ele consegue entregar até 140 watts de output e consegue receber também esta mesma carga, caso você tenha aí um carregador bruto pra você carregar ele, compatível com dispositivos da Apple Samsung e também outros dispositivos eletrônicos. Aqui a gente tem todas as especificações das suas portas, ele tem 3 portas, 2 USB tipo C e 1 USB tipo A, aí você consegue ver aqui a voltagem, amperagem e tudo mais. Logo quando a gente abre a nossa caixinha, nós temos ele aqui, deixa eu tirar, daqui a pouco a gente volta pra ele. Puxando aqui o berço, deixa eu ver, nós temos nada aqui atrás, temos um manual, mas não precisa de manual, é bem tranquilo mesmo. E ele vem ó, olha só que bacana, ele vem com uma bolsinha, e junto com essa bolsinha, ele também vem ó, com um cabo USB tipo C, né, que você pode utilizar pra carregar aí um dispositivo ou ele mesmo, né. E vem, como eu falei, com uma bolsinha pra você transportar ele por aí. Eu já tinha aberto ele, né, mas quando fingi que eu tô abrindo ele aqui pela primeira vez, fazer, olha só, um dispositivo muito bonito, muito elegante, né. Podem ver aqui ó, ele tem uma textura, deixa eu ver se na câmera dá pra ver. Ele tem uma textura aqui, na parte frontal, vamos colocar frontal, tem aqui as entradinhas, né, duas USB-C e uma USB tipo A. Lembrando ó, esta primeira aqui, você pode usar pra carregar um dispositivo, né, e ela é usada pra carregar o próprio Powerbank. Essa segunda aqui, você só pode utilizar pra carregar outro dispositivo. Aí essa terceira, né, que é a USB tipo A, a mesma coisa aqui da USB tipo C, né. Então pra carregar o próprio Powerbank, você usa a entrada C1, bem bacana mesmo e ele é bem pesado, tá, bem robusto. Ele fica assim, gente, na bolsinha ó, podem ver, a bolsinha vem marcado ali com anker, né, pra você proteger ele e carregar por aí. E qual é um dos diferenciais desse dispositivo, né, fora ele ser inteligente, ter essa quantidade absurda de carga, nós temos aqui ó, uma telinha LED, o meu, eu carreguei ele, tá 100%, aí se eu clicar de novo, ele fornece também algumas informações, ó, por exemplo, a temperatura, a bateria, a saúde da bateria, ele também mostra em tempo real o quanto de carga ele tá recebendo ou que tá sendo entregue pra um determinado dispositivo e a gente vai testar isso agora. Agora, essa telinha aqui facilita demais. Tô aqui com o meu celular, gente, o S20 FE, eu vou carregar, colocar usando o próprio cabo do dispositivo. Podem ver que já acionou ali o carregamento super rápido, né, ou seja, ele tá aproveitando aí a carga, né, que ele oferece. E se nós formos aqui na telinha, olha só, ele oferece toda a informação pra gente. Vocês podem ver, ó, eu conectei na porta C2, ele mostra ali a porta que tá conectado, né, e ele tá entregando neste exato momento 11 watts de potência pro meu S20 FE, né, e cada dispositivo vai pedir alguma coisa, né, e você pode usar ele pra carregar celular, notebook, console portátil e tudo mais. Ou seja, ele é bem versátil mesmo, e você pode carregar até três dispositivos ao mesmo tempo. E, pessoal, o que eu tenho pra falar deste carinha aqui, né, quais são os pontos que eu acho importante a gente mencionar? Primeiro, é um dispositivo, né, de extrema qualidade. Esse aqui é o top do top aí, de Powerbank, que é um produto de qualidade. Se você decidir por comprar, saiba que você tá levando um produto de primeira, que vai cuidar muito bem aí do carregamento dos seus dispositivos, tá, a bateria dele é absurda. Se você tiver um carregador potente, você consegue carregar ele muito rápido. Se você tiver um carregador que não é tão potente aí, demora mesmo pra carregar, e ele consegue entregar muita performance aí nos seus dispositivos que você pretende carregar. Você pode usar celular, pode usar com notebook, macbook, e por aí vai. Quais são as desvantagens dele, né? Primeiro, é o preço, que ele é bem caro, como eu falei, o investimento que você vai fazer. Então, depende do seu uso. Então, se você se enquadra na linha de que é o melhor, e ele se adequa, né, o seu uso, você precisa realmente de uma parada dessa, vai na fé que é muito bom. E, assim, vamos falar dos pontos positivos, negativos agora. Ele é pesado, tá, não é um Powerbank pra você ficar carregando por aí, não é pra você levar no bolso, tá, não é pra você ficar carregando na mochila, é pra você deixar em lugares aí, como escritório e tudo mais, né, não é pra você, e não é compacto, ele não visa ser um Powerbank portátil, né? E, claro, o preço, né, o preço, ele é bem salgadinho mesmo, esses são os dois principais pormenores que eu tenho com isso, mas o produto em si é muito bom, tá? A Anker faz produtos muito tops, aí tem aqui mais um exemplo, eu já testei um carregador, tem aqui o Powerbank, em breve tá chegando mais dois aí pra gente fazer vídeo aqui no canal, beleza? Então, ó, tá aí, eu deixo o link pra ele na descrição, muito obrigado a Anker e fui!